A gente está promovendo essa feira no sentido de orientar os idosos a respeito de alguns problemas que podem acometê-los. Na parte da psicologia a gente está dando orientações a respeito da depressão e do mal de Alzheimer, que são problemas que acometem os idosos, não só os idosos, os jovens também, mas os idosos eles são acometidos por esse problema e aí a gente está passando algumas orientações, quais são os sintomas, as causas, o diagnóstico, o tratamento, para que possam procurar o tratamento correto a ser feito, conhecer a doença, dirimir os mitos e os preconceitos a respeito dessas doenças. Enfim, é isso. Algumas pessoas estão acertadas com algum tipo de sintoma, mas tem aquele preconceito, tem aquele receio de estar procurando profissional. Que tipo de conselho você passa para essas pessoas? É, que tentem procurar o profissional de psicologia, procurar um psiquiatra, ver quais são as orientações que ele possa dar a respeito da doença e também perceber que você vai no psicólogo ou você vai no psiquiatra nem sempre porque você tem algum tipo de transtorno mental, não é? Você vai nesses profissionais também para procurar orientação, modo como agir ou lidar com determinadas doenças. Qual a importância da psicologia hoje, né? Já que vivemos numa sociedade capitalista, onde a demanda hoje é muito grande e a pressão psicológica principalmente, né? E as pessoas acabam aí recaindo em alguns momentos aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da psicologia para esse tipo de situação. Sim, a psicologia, como eu já falei, ele vai tentar, vai promover o bem-estar do indivíduo, do sujeito, né? O bem-estar subjetivo. Então a gente vai fazer a orientação, a escuta, né? Desses problemas, né? Os problemas que acometem as pessoas, né? Muitas pessoas sofrem de depressão, né? Ou algum tipo de ansiedade.